Olá, sou Ana Velas Férias, estou aqui para vos mostrar uma floração completamente passada, já só tem duas flores ou três, do meu Oncírio e Janusiano com Stacy, portanto é um híbrido primário. Isto aconteceu porque eu fui de férias, cheguei e encontrei isto, não? Mas vou vos mostrar, porque ele é uma planta extremamente bonita, tinha três hastes, aqui uma haste, eu vou aqui parar, vou pendurar aqui, ele tem aqui uma haste que ainda está em flor, tem aqui uma segunda haste em cima, e depois tem aqui embaixo a última, acho que era a mais comprida, esta era a mais comprida. Como se vê, é uma planta que está montada, tem aqui, já tem novos crescimentos, crescimento dependente, tem crescimento dependente, como as cebolas, como o caso com uma ceboleta, que torna particularmente unica, depois estas hastes sobressaem aqui, com esta coloração extraordinária. Eu tenho o Stacy, mas ele nunca me deu o flor, não sei, tenho que investigar melhor, a ver se ele tem alguma particularidade, que aqui em conjunto com o Janusiano da flor, e depois lá sozinho, ou se é mesmo falta de maturidade da planta, pode ser o caso, está bem? E era isto que eu queria registrar, um Cidium Janusiana com Spex, obrigada.